Como é que foi lá com a Junila? Quero dizer, com a Lila. Bem, bem, muito bem, ótimo. Então por que você não tá com ela agora? Bom, porque ela tem que estudar, sabe? Ela tá mal numa matéria e ela pediu ajuda pra Bel, vai ter que estudar a semana inteira. Então quer dizer que amanhã você vai com a gente lá na casa do Manuel pra testar um novo equipamento de Samuka? Não, cara, eu não vou poder ir mais. Valeu. Como diz o nosso grande, querido amigo Neco, quando se vê com o coração, tudo fica lindo. E você fica um bobão. Ai, Lila, olha só essa daqui que legal. Você e o Alfa não saem não super bem. Para de olhar essas fotos, Bel, você me colocou na maior roubada. Eu? É, você. Eu não pedi pra você avisar pro Mosca que eu tava namorando, que era pra ele ficar preparado. Tá, Lila, eu tentei, mas não deu. Eu tô cheia de problemas lá em casa. Você não imagina quando eu fiquei, quando eu desci do carro e dei de cara com o Mosca. Ai, coitadinha, ele ficou tão sem graça. É, se você tivesse tão preocupada com o Mosca assim, você não ficaria saindo com esse tal de Álvaro. Ai, Lila, você sempre me disse que nunca foi afim desse cara. Com licença, meninas. Ô, Lilinha, eu já tô indo, tá? Já tá tarde, né? Já, vou lá. Eu te levo até a porta. Pronto. Ué, Samuka, isso aqui não serve pra conversar com as outras pessoas. Isso daí é pra dar um reforço pro equipamento. Olha, Zeca, coloca no volume 2 ou 3 no máximo. Tá legal, no 3, né? Vezes 3, igual a 9. Eu vou te mostrar... Paz, se você quer ir, deixa a vizinha inteira surda. Já esqueceu da vizinha do Manoel, ela vai reclamar. Será? Você fica tudo em casa, que eu fico de olho na janela. Álvaro, você solta assim, meu pai vai acabar lendo. Tá bom, eu solto. Você vai ter que me prometer que você vai me ligar depois, tá? Eu prometo. É? Ai, essa Lila é uma descarada. Ai, não pode ser. E foi, é a vizinha? É, só que é outra, é a Lila. Ai, melhor, né? Tudo bem, nada, cara. Ela tá lá, dando uma massa pra um carinha que não é o Mosca. Você tem certeza? A única certeza que eu tenho é que ninguém vai fazer o meu amigo de bobo. O que é o Otário, hein, o pirralho? Você! Otário! Mas que é o Otário? Super Otário! Chega! Vocês não vão brigar! Ih, eu acho que eles vão brigar. Eu vou ajudar meu amigo Zeca. Não, ele não podia aparecer agora. É agora ou nunca! O que você tá achando que você é, hein, cara? É você, pensa que... Para! Vocês não vão ficar arrumando esse circo na frente da minha casa. Sai fora, porque você não tem nada a ver com isso. Ah, você tá enganando meu amigo, mas isso eu não vou deixar assim, não. Amor, ajuda a car... Que isso, hein? Ah! Otário, da próxima vez eu te pego. Eu vou te pegar! Rosso, você ficou de externo a gente pra esse bocó aí atirar as bombinhas. Ah, foi sem querer. Eu queria acertar o tatu. Ele sim merece. E quem é que tá falando de um tatu aqui? Olha, eu quero saber por que tanta marcação com o Álvaro. Ah, por quê? Por que você dá tanta bola pra esse Álvaro, esse metido? Porque ele é meu namorado. Traidora! Só quero saber quem foi o energúmenon que me molhou. É... Prazer. Prazer é meu. Ainda por cima é engraçadinho, né, moleque? Ah, mas eu vou te... A gente vai embora. Vambora, amigo. Tchau. O que você tem, mosca? Nada, eu só tô um pouco cansado. Tá cansado do quê? Das garotas, né? Será que seu problema não é a Lila? Lila? Lila, por quê, meu? É, porque ela tá namorando com outro cara. Vocês já sabem, né? Ó, mosca, por que você mentiu pra gente, hein? Ah, eu não queria que vocês ficassem preocupados. Ah, cara, quem fez o papel de otário foi aquele namorado dela? É, o velho quase que bateu nele, pensando que a Lila tava te passando pra trás. E eu que joguei aquelas bombinhas de água na cabeça dele. Não, 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 vocês são os animais. Por que vocês fizeram isso? Agora a Lila vai ficar sabendo que eu tô morto por ela. Ó, mosca, olha, a gente vai te ajudar, cara. Calma, calma. Olha, a gente vai fazer com que a Lila pense que você não dá mais bola pra ela. Sério? Sério. Ou você confia na gente, ou não. Ah, mas eu já te falei que eu não quero.